Salve, beleza, como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo, espero que sim. Seguinte, hoje atendendo a mais um pedido de mais um inscrito, vou falar sobre pontas de prego ou parafuso. Foi o Kaizen, ou Kaizen, eu não sei a pronúncia desse S, que pediu pra eu tentar fazer pontas de prego ou parafuso. Eu já fiz aqui no canal, então eu resolvi o seguinte, eu ia tentar focar assim, em falar do jeito mais fácil, ou pelo menos do que eu acho, né, os jeitos mais fáceis pra você fazer um Bey de ponta de parafuso ou de prego. Então, pra começo de conversa, o que eu acho mais fácil de usar é ponta de detergente, tá? Isso já tá determinado aqui no canal. Agora, se você quiser usar outra ponta, vai ter dica aqui também que você vai poder usar, sei lá, se você só tem uma tampa de Pépsil, de água, a dica aqui também pode ser útil pra você. Você vai entender, vamos lá. Tem algumas coisas aqui já separadas, algumas pontas de detergente, parafuso, prego e tal. Vamos lá. Uma das maneiras que eu acho que é das mais fáceis pra você fazer esse tipo de ponta, é você pegar aqui uma ponta de detergente, e aí você lixa bem aqui essa parte, né, que a gente tem uma ponta de detergente. Normalmente ela é assim, né, porque aqui tem essa pontinha do meio aqui, né, com os buraquinhos que aí controla a saída do detergente e tal. Você lixa ela pra ficar lisa, olha só como tá lisa essa aqui, ó. Porque aí vai ficar super fácil de você pegar um prego ou um parafuso de ponta bem fina e apertar no meio. Você vai apertando no meio, vai girando, e aí, ó, uma hora faz o buraco e entra. Pra mim, é o seu jeito mais fácil de fazer ponta de prego, olha só. Inclusive, se você não ficar brincando muito com o negócio, ele fica apertado o suficiente pra você definir o tamanho que você quer. Mas de qualquer forma, você tem uma ponta de metal. Tá vendo? Eu tenho duas aqui, ó. Fica bem fácil de encaixar. Tá vendo? E tem uma pontinha de metal. Esse, pra mim, é um dos jeitos mais simples que tem. Aí, vamos supor que você tem um bay desse jeito aqui, uma ponta desse jeito aqui. Porque eu já ensinei a fazer, né, algumas pontas que precisam da ponta oca, sem nada dentro. Como que você vai usar isso? Como que você pode? Você não tá mais usando isso pra fazer aquelas outras pontas que eu ensinei. Então, como que você pode reaproveitar pra fazer uma ponta de prego ou de parafuso? Simples. Você pega aquele negocinho pra abrir ou fechar a coisa de detergente, a garrafa de detergente. Você pode colocar aqui, né? Normal, como se fosse fechar. E aí, você usa este buraco da onde sai o detergente pra você colocar o seu prego. Ou o parafuso, se você tiver um parafuso bem fino. Ou você pode aumentar o buraco aqui também, né? E colocar um parafuso mais grosso. Mas olha só. Olha que beleza. Temos a ponta de metal aqui. Maravilha. Dá pra mexer um pouquinho com o tamanho. Assim, eu posso deixar um pouquinho maior, né? Então, você tá com essa ponta de detergente que tá furado no meio. Tá um buraco no meio porque você fez alguma das pontas aqui, né? Que a gente aprendeu a fazer aqui no canal. Não se aflija. Só coloca aquela tampinha de abrir ou fechar o detergente e tá resolvido. Você pode colocar o seu prego aí. Outra coisa também. Agora, vamos para o parafuso. Porque você quer usar a ponta de prego? O negócio é você ter um buraco na sua ponta, né? Então, se você quer usar, por exemplo, uma ponta assim, no negócio de frutapes, você vai fazer um buraco bem aqui no meio pra você poder encaixar o seu prego ou o parafuso. É o básico isso aí, né? A vantagem de você usar uma ponta de detergente é que você pode colocar em qualquer outro bay. Aí, vamos supor que você tenha, sim, um bay desse jeito, mas não quer pôr o prego. Isso aqui é porque é um parafuso. Um parafuso é mais grosso. Tem um aqui, ó. Tem um parafuso diferente. Isso aqui, definitivamente, não passa naquele buraco. Deixa eu pegar aqui a tampinha. Nunca, né? Que ele passa nesse buraco. Então, você pode aumentar o buraco. Ou, se você tiver um assim, né? Ou você pode arrancar de vez, né? O negócio do meio aqui. Você tem um coisa assim. Você vai pegar um parafuso. Você pega uma porca bem pequenininha. Você pode comprar porca em casa de parafuso. Super fácil de achar. E você leva a sua tampa de detergente para você calcular. Porque, ó. O que você pode fazer é simplesmente encaixar a porquinha aqui dentro da tampa. Aí encaixa bem para ficar firme. Eu não vou conseguir encaixar certo agora. Inclusive, você vai ter uma ponta que você vai poder regular o tamanho muito mais fácil. Aqui, ó. Ponta de parafuso. E aí, você pode aumentar ou diminuir. E se você tiver um parafuso pontudo, você pode fazer o contrário aqui, né? Não tem problema nenhum. Você pode colocar o contrário. Você pega o seu parafuso pontudo. Se você quiser usar a ponta pontuda, né? Coloca aqui. E parafusa ele na porca. Ao contrário. Aí, ó. Tranquilo. Você usa uma chave de fenda aqui depois para corrigir certinho do tamanho que você quer e tal. E aí, fica aqui para fora. Certinho do jeito que você quiser. Acabei de arrancar aqui. Eu falei. Eu não consigo encaixar direito esse treco aqui. Assim. Aí, você regula o tamanho que você quer. Você achou um tamanho bom e não quer mais que se mexa? Cara, tá com uma cola quente. Tá feito. E aí, tirando as tampas de detergente, um jeito que eu acho bem bacana também para fazer essas pontas é você pegar uma tampa de creme. Esse aqui, na real, esse aqui é uma tampa de álcool. Álcool em gel. Que ficou muito popular, né? Por conta da pandemia e tal, o que aconteceu. Geralmente, tem uns buracos maiores. Então, passa parafuso fácil. Só que ele vai ficar mole. É aí que entra, de novo, a porca. Então, você compra parafuso com porca. Já, né? Aproveita. Já pega a porquinha. Já na casa de parafuso que você vai comprar. Casa de construção, que seja. E aí, você coloca aqui. Aí, você vai fechando até chegar no limite. Para ficar firme. Aí. E aí, você tem uma ponta de metal. Então, o segredo é você ter um buraco. Se você tem um buraco que fica super instável. Que as coisas ficam se mexendo nesse buraco. Você compra uma porca. Você já vai comprar parafuso. Aproveita e já compra parafuso que tem a porca já. Vai facilitar muito a sua vida. Para todas essas coisas aqui que eu mostrei. Que você vai poder tacar o parafuso. E vai poder deixar firme com uma porca. Que eu acho que é o mais importante, né? Não adianta nada a gente ter uma ponta. Nossa, uma baita de uma ponta super poderosa. E ela fica toda solta dentro do nosso bay. Aí, não vai adiantar nada, tá? Mas é isso. Essas são as maneiras que, na minha opinião. São as mais fáceis, assim. Para você fazer um bay de parafuso. Umas pontas de parafuso. Basicamente, é você fazer um buraco. Bem no meio de qualquer objeto. Que seja que você está usando como ponta. Para você encaixar um prego ou um parafuso. Eu acho mais negócio um parafuso com ponta. Que daí você tem mais resistência, né? Você pode usar um parafuso desse aqui mesmo assim. Você coloca lá a porca por baixo. E taca o seu parafuso aqui. E fica com uma ponta. Essa ponta desse parafuso vai ser mais ataque, né? Porque vai ter um pouco mais de contato. Você pode fazer com um parafuso mais pontiagudo e tal. E aí, regula o tamanho que você quer. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like. Isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos em tudo quanto é lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu queria abraço. E fui! Fui!